Tudo bem? Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Feriação da Roça. Vamos aqui. Acordei já cedo, né? Mas eu deixo pra tratar os animais. Eu também é mais tarde. Eu tenho seis pra tratar... Ai, bebezinha! Tenho seis pra tratar... Vocês não tomam de lá. Eu não comia lá. Tenho seis pra tratar e soltar. Não sei, dois. Eu tenho que tratar essa rodoninha que tá tampada aqui. Isso aqui, gente, a gente põe pra gato não vir aqui. Quem não sabe, eu já fiz um vídeo. Olha lá. Olha lá, mexerinho. Eu tenho uns gatos aqui. Eu tenho um, dois gatos. Mas aí, a gente tira isso daqui e coloca ali. Cercando ali. E aí, a gente aproveita e solta os freguinhos pra eles não fugirem pra lá. Eu vou pausar aqui. Eu vou pausar o vídeo aqui. Vou pausar o vídeo aqui e vou voltar com vocês. Com as cordoninhas de tampado e os freguinhos soltos. Vixe, eu tentei coisar, mas não deu nada. Vamos ver a meniquinha descer. Opa! Meniquinha, você vai cair. Ai, calma. Porque de vez em quando o papelão tá uma afundada. Aí, como a meniquinha deu um probleminha de perna, ela nasceu com um probleminha por causa dessa meniquinha. Aí, ela disse que lembra um pouco. O urubuzinho já saiu, né, urubuzinho? Aqui as cordoninhas. Olha o que tem que fazer aqui. Aparei o ovo, mano, aparei o ovo. Vou pegar a comidinha das galinhas aqui. Pessoal, eu tô dando pouco porque, assim, eu jogo muito resto de comida. Deixa eu achar o copo. Eu tô dando um copo só desse daqui pra elas. Porque, ó, eu jogo muito resto de comida, resto de fruta, legume. E a ração aqui, vem aqui, tá difícil, pessoal. Aí eu venho aqui. E eu jogo um pouquinho lá pra eles me deixarem entrar na galinha. Põe um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu pus demais. Então, eu vou colocar um pouco de comida aqui de novo. É por causa que, se não, pessoal, não sobe o papel dos outros coxos. Eu não vou pôr nesse daqui. Não, vou pôr um pouquinho aqui pra cima. Assim. Eu costumo pôr no lugar que a menos. Põe nesse lado de cá, pessoal. Aqui é só pra eles moer o bico. Só pra não falar que eu pus aqui, é pra eles se inverter do lado de cá. Gente, eu vou passar o vídeo aqui e vou fechar aqui. Não, acho que nem que eu ia precisar, olha. É isso, não precisou, vem pronto. Concei essa? Ai. Ai, eu corro até você. Ai. 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 Eu não tô pondo naquele coxo de luar. Nem naquele que fica pendurado. Bebezinha, agora ela vai acostumando. Eu coloco agora nesse aqui. Um pouquinho nesse daqui. E coloco um pouquinho nesse daqui. Pronto. Agora, pessoal. Eu vou sentar aqui. Nesse coelho, como eu disse no vídeo aí. Eu vou sentar aqui. Fiquem com elas comendo aí. Por que eu tenho que sentar aqui pra bebezinha poder descer pra comer e beber água? Fala nisso, tem que trocar a água delas. Troca todo dia, pessoal. Nossa senhora, tadinha dela. O galinho, ele é meio... Ainda não acostumou com ela, direito. Vou botar o galinhozinho, né? Ó, ele bate ainda. Vou começar a colocar o punhadinho aqui. Nesse coxo daqui, por causa que aí ela come. Gente, mas tanta comida lá. Pra que a galinho de comer aqui? Pra... Pra coelhinha não poder comer, né, meu bezinho? O chão tá aqui forrado aqui de... Coisa de limpar. Pessoal, está vindo novidade por aí. Quem quer gostar aqui da cidade. Às vezes eu faço assim pra assustar o galinho. Ela vai. Ela não gosta dela também? Ela pode ir agora. Pode ir agora. Vai. Ela bate aqui nela. Mas aí vem esses dois. Esses dois e vai... Ai, tem ninguém que se acolhe. Eu não aguentei da... Amante da Nermitinha. Que legal. Pintadinha, né? Pintadinha. Olha o galinho nosso aí, o mangalinho como é que tá, bacana. Coelheirinha também, e a Filipa começou a botar viu, é indecente aqui, gente, é indecente eu dei um remédio pra ela, ela tá engordando, olha lá a Filipinha lá, a que tá a bebezinha. O galinho ali. Gente, cadê a bebezinha? É indecente, mas é pintadinha, ainda bate nele. Ah, a bebezinha tá lá, depois eu tenho que arrumar lá, porque se ela resolve fugir, ninguém pega. Mas também quem tá do lado que tá batendo em tudo? Ai, eu vou sentar aqui pra elas, vou mostrar um negócio, pra elas, ó, pintadinha dessa. Você também? Oh, calma. Eu vou pôr ela ali um pouquinho. Te dó, vocês não estão deixando você comer não, bebezinha. Gente, aqui não vai ter rumo aqui. Ah, não vai. Bebezinha, eu só ponho ela aqui pra comer, fica um tempinho aqui, aí depois eu só ponho pra ela. O que que é? Já tá querendo arrumar em canto? Como é essa razãozinha que sobrou? Depois eu venho cá atrás, dá uma mãozinha de razão. Parece que isso aqui começa a ficar solto, pessoal, elas ficam bastante bichinhas. Então eu dou uma mãozinha de razão só pra eles. Só por causa que eles gostam. Não. Aí eu vou jogar o meu pinhete de razão pra ela também. Peraí. Agora eu vou ter que pausar o vídeo, mas não tem como. Agora eu vou entrar com vocês. Tem arminha? Agora elas eu ponho só ração de postura. E eu ponho uma canequinha dessa daqui. E durante o dia se acabar a ração. Porque pra codorna é assim não, pode acabar a ração. Nossa senhora, derramei ração aqui. Depois eu escondo. Aqui, comidinha pra vocês. Gente, coloquei em cima da codorna, mas tá bom. Vou pegar as cartas de bichão aqui. Ai, eu já vou pegar comidinha pra vocês. Aqui nós põe só um punhado de ração de cachorro pra ela mesmo. Que é pra... Não, não, não. Usa uma ração de ração de cachorro. Que é pra ela parar de homolar, porque ela acostumou, né? Então eu vou dar um pause aqui e já volto. Pessoal, eu já peguei aqui a raçãozinha. E... Pronto. Agora se você quiser primeiro, vai ali. Gente, vou dar um... Vou dar um pause agora, que eu acho... A gente vai ficar meu paizinho já tá na fila cachorro. E se ele ainda não trator, eu vou tratar dela. Pessoal, então vamos lá. O vídeo já tá com uns minutos, tudo é sério e quarenta e um cozinha. Então vamos lá. Deixa eu comer. Aqui vamos jogar uns bolinhos que acabou vazio dando aqui. A cachorrinha. Acabou vazio dando os bolinhos que meu pai fez. Aí a gente vai jogar pro Dianinha. É o que eu falo. Gente que mora na roça, gente que mora na cidade, tem bicho, pessoal. Não desperdiça nada. Antes de eu pegar a galinha aqui em casa, a Dianinha eu comia tudo também. Nem a Dianinha. Ontem eu dei um banho nela. Só tem mais um. Meu pai choveu algum pãozinho velho pra ela aqui. Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, valeu, falou e fui. Tchau.